Olá, tudo bem? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal do Artesanato da Gica. E hoje, como eu prometi e muita gente me pediu, Gica, pelo amor de Deus, como que eu faço pra forrar uma caixa de sapato por dentro com tecido? Porque eu já fiz duas aulas em que eu mostro pra você jeitos pra você forrar as suas caixas de sapato com tecido. Eu deixo o link aí na descrição do vídeo pra você rever essas aulas se precisar ou se você ainda não viu pra você ver. Inclusive, uma delas eu ensino a fazer uma maletinha pra você carregar a sua caixinha de sapato por aí, tá? Imperdível. Vai lá ver depois, tá bom? E hoje, na aula, a gente vai fazer uma caixa igual essa. Olha que linda, gente, que ficou. Ela é daquelas caixas que tem a tampa acoplada aqui, ó, tá vendo? Toda forrada, olha, com tecido da Estilotex novo que eles me mandaram. No próximo vídeo eu vou mostrar eu abrindo a caixa, recebendo um monte de tecido deles, muito legal. Então, na aula de hoje, você vai aprender a fazer toda uma caixa igualzinha a essa daqui. Colocar as fitas, forrar tudo por dentro, ó, que legal. Tá? A caixa toda tá forrada com tecido, ficou muito legal. É fácil de fazer e rápido depois que você pegar o jeito, vendo o meu vídeo aqui, tá bom? Vamos pra aula agora. E aí, pronto pra aprender como forrar com tecido por dentro da caixa de sapato. Ó, eu adoro esse tipo de caixa, gente, porque ela é acoplada aqui, ó. E é difícil achar como se encapa assim por dentro, né? Eu mesma, eu não procurei na internet como fazer, eu fui quebrando a cabeça tentando fazer do meu jeito, forrar com tecido pra ficar legal, tá? Então, eu espero que você entenda, goste e deixe seu comentário aí e comece a trabalhar nas suas caixas, tá bom? Eu cortei, vou mostrar aqui pra vocês no começo. O tecido por dentro, eu escolhi o preto, né, pra dar contraste aqui, ó. Nesse tecido, é o tecido da Estilotex que eu trabalho, tá? Você vai medir da seguinte forma, um pedaço, se for esse tipo de caixa, né, você vai forrar do modo que vai ficar assim, ó. Vai colocar desde aqui do início e o tecido vai vir todo aqui por dentro, ó. Vai cair aqui e também tem que vir uma parte aqui, tá, ó. Vai ser um tecido, uma peçona, pra gente colar tudo aqui, beleza? Essa é uma parte. Daí, a outra, o Diminho tá aqui, meu cachorrinho, o barulho das patinhas dele, ó. Aí, a gente tem a lateral, como a gente já fez, é, parecido numa outra aula minha, de caixa natalina, em que eu forro caixa com tecido, de sapato, só que agora a gente vai forrar por dentro, né, também. Como você vai medir? Vai medir uma faixa que venha daqui, tá vendo? Volta nas três partes aqui e vai acabar deste lado aqui. Vai medir aqui e vai sobrar, vai medir uma parte pra sobrar aqui também, ó, pra dentro. Pra gente dobrar aqui, tá? Como você pode fazer? Eu uso a técnica do dedinho da dica. Como vocês já devem conhecer, se você já tá aqui no meu canal há mais tempo, você vai colocar a sua caixa aqui, ó. Vai medir a altura dela, vai colocar o dedo, vai pular o dedo, ó. Essa pulada de dedo refere-se ao tamanho que você vai ter pra dobrar aqui pra dentro, ó. Tá? É muito legal, dá certinho. Temos essas três partes aqui, três laterais. Você vai precisar forrar aqui, aqui e o fundo. Então, vai precisar de um pedaço maior de tecido, ó. Como você vai medir? Um tecido que venha aqui, ó. Deixa eu deitar o tecido aqui. Fica melhor de ver. Aqui. Vai dobrar aqui pra dentro, ó. Aqui pra gente dobrar, pra gente colar aqui dentro. Aqui também, ó. Tá vendo? E aqui, ok? Os três lados, ó, pra dentro. Beleza? Aí, depois, a gente vai colar a parte preta, que a gente já mediu aqui por dentro. Ó, que legal. Tá? Mediu aqui, as laterais por dentro. O tecido vai ter que ser um tamanho que venha toda essa três partes aqui, ó. Essa, essa e o fundo. Tá? Que aí, vai unir depois com a lateral que a gente tem aqui. O tecido lateral vai tá aqui e o fundo vai vindo no acabamento aqui. Olha que legal. Ah, não contava com a minha astúcia, né? Ah, mas aqui não tem tempo ruim, não. Bom, cola branca, normal. Aí, eu vou dar um acabamento com a fita de cetim. A gente vai usar cola de silicone líquida depois pra isso. E um lacinho aqui pra dar um charminho, tá bom? Então, vamos lá agora começar a colar os nossos tecidos. Vamos começar com a parte de cima, tá? Vamos passar cola aqui, cola branca. Se você tiver usando uma caixa, assim, escura e tecido clarinho, você tem que dar uma demão de branco antes, tá? Na sua peça. Com uma tinta branca ou primer, tá? Só pra não aparecer o fundo. Passa um pouquinho de tinta, não passa muito. Nem diluir ela na água, porque é papelão isso aqui, né? Senão, ele vai ficar meio mole. Aí, você vem com o rolinho, ó. Tirando o excesso de cola. E vamos centralizar aquele tecido que a gente cortou, que eu já mostrei pra você como você vai cortar. Mede antes aqui, pra ver se vai sobrar pra dentro, antes de alisar a mão, ó. Vamos ver aqui. Dobrei pra dentro. Vai dobrar aqui. Beleza? E aqui também vai dobrar. Levar só um pouquinho mais pra lá. Beleza? Aí, agora, eu posso alisar com a mão. O fundo, a gente não vai colar ainda, tá? Deixa ele aí. Vamos colar aqui, nossa lateral aqui, ó. E agora, a gente vai dar uma abertura aqui, ó. Como eu já ensinei em algumas aulas, no conteúdo gratuito que eu dei do Clube das Mulheres Criativas, que vai ter novamente em março, eu expliquei como você pode fazer assim, ó. Você vem, rente aqui na caixa, ó. Vem até aqui, tá? E também, depois aqui, ó. Vem até aqui no fundo, tá? Aí, vai cair o tecido, ó. Que legal. Beleza? Aí, você consegue dobrar pra dentro. Colar aqui. Esse aqui da caixa de MDF é diferente. Na caixa de MDF, eu deixo sobrar aqui no fundo. E eu tiro com estilete. Já na caixa de papelão, eu tenho medo de fazer um pouco isso e tirar o papelão. Então, você já corta bem rentinho, tá? Tenta cortar bem certinho, já. Eu explico outras formas de forrar a caixa com tecido e tirar com estilete assim. No meu curso Forração Expert, ele é online. E você pode conferir no link que eu deixo aí na descrição do vídeo, tá? Aqui, no caso, eu vou deixar... Esse aqui, posso deixar sobrar um pouquinho, que vai vir o tecido preto aqui em cima, né? A gente pode dar um acabamento. Então, sobrando um pouquinho, não tem problema. Nos meus cursos, eu deixo sobrar um pouco mais e vem com estilete na madeira. É diferente. Se eu vier com estilete aqui, do jeito que eu tiro na madeira, eu vou furar a minha caixa. Aí, não vai dar muito certo. Daí, a gente tem que fazer uma abertura aqui, ó. Pra gente poder dobrar o tecido aqui, ó. Porque tá estranho. Bem nessa fenda aqui, ó. Da dobradura da caixa, tá? Você vem com a tesoura aqui, ó. E vem bem aqui. Ó. Tá vendo? Que agora você conseguiu separar. Porque esse lado aqui, a gente vai dobrar só um pouquinho aqui pra dentro, pra dar um outro acabamento. E aqui dobramos certinho, ó. Tá bom? Vai fazer isso dos dois lados. Bem na fenda. E vai tá liberado aqui pra gente poder dobrar aqui, pra fazer o acabamento. Agora, a gente vai dobrar aqui, esse outro lado, né? Primeiro, a gente tem que entrar com a tesoura aqui, ó. Onde a gente deu aquele pique. E vim, mais ou menos rente aqui, ó. Na tampa, tá? A tampa de sapato, ela costuma ser larga aqui. Então, cuidado pra não tirar muito, tá? O MDF é diferente. Dá pra fazer mais de boa, assim. É, aqui tem que prestar mais atenção, né? Então, cuidado pra não tirar muito, ó. Tira rente. E faz essa abinha aqui, ó. Esse acabamentinho, tá? Vem até no início aqui, ó. Da tampa. Tá, ó. Abriu. E agora, você cola aqui. Depois, agora, a gente vai tirar esse excesso aqui. Alisa com a mão pra dentro aqui, ó. Tirar esse excesso aqui. E agora, como a gente vai dobrar aqui pra dentro. Deixa eu medir certinho pra ver se vai sobrar muito aqui. Pra gente já tirar o excesso, ó. Como você pode fazer? Você pode dobrar aqui e riscar com uma caneta. Força a caneta aqui no fundo, ó. Dá uma riscadinha. Pra você ter uma base da onde cortar. Ó. Vai ficar o risco aqui. E aí, dá pra você cortar aqui. Agora, é só vir aqui, ó. Colando aqui pra dentro. E esse acabamento aqui, ó. Você pode tirar agora. Ou você dobra aqui. Pra dentro, assim, ó. Dá um... Tenta dar algum acabamento dobrando aqui pra dentro. Ou você tira bem aqui, assim, na caixa, né? Bem rente aqui, ó. Essa curvinha que tem aqui, tá? Colocar retinho aqui, assim. E eu vou dobrar pra dentro. É o único, os dois jeitos que eu achei pra dar esse acabamento aqui. Pode dobrar duas vezes. E dá esse acabamento aqui. Aqui é legal, porque esse tecido, ele é bem estampado. Então, praticamente nem tá aparecendo, tá vendo? Que dobrou a emenda aqui. Então, dependendo do seu tecido, é legal você fazer isso e não desfia, né? Então, fica um acabamento legal. E você vai fazer a mesma coisa desse outro lado, ó. Tá? Vai abrir aqui, ó, a orelha. Cuidado pra não tirar muito. Deixa sobrar um pouquinho, ó. Pra dobrar aqui, que é diferente do MDF. Se você fizer o meu curso online do Forração Expert, você vê a diferença. E vai aprender outras formas de forrar o MDF com tecido. Porque a caixa de sapato, ela acaba sendo diferente, né? Porque ela é mais mole. Tem essas particularidades dela, né? De tá aqui redondinho. E ser acoplada à tampa. Tem várias coisas, né? Então, é diferente. Se você quer aprimorar ou aprender, nunca fez nada da forrada MDF com tecido, vai na descrição do vídeo. Tem o link pra você ver mais o meu curso do Forração Expert, tá bom? O curso online da Gica, onde tem mais de 100 alunas já. Muito legal. Tirou aqui o excesso. Ó. Vem rente aqui, ó. Tá vendo? Ó, que legal. Ó o acabamento. Que doido que fica. Muito legal. Aí, vamos tirar aquele excesso, lembra? Põe tudo aqui pra dentro. Risca com a canetinha. Cuidado pra não riscar muito fora e ficar faltando o fundo, né? Aqui, essa lateral. Vamos tirar aqui, como que você vai fazer, ó. Deixa retinho aqui. Vem aqui rente, ó. Aqui embaixo na caixa. E deixa sobrar pelo menos um dedo, ó. E vem somente até aqui, tá bom? Tá? Porque esse fundo, ele tem que continuar aqui pra gente depois. Que a gente não colou ainda. E vamos tirar um pouco desse excesso. Só um pouquinho. Pra gente dobrar aqui pra dentro. Porque a gente vai vir com a outra lateral aqui, com a bainha feita. Você vai ver que o acabamento vai ficar bem legal. Ó. Confia na dica que vai dar certo. Mesma coisa pro outro lado. E agora, vamos colar a lateral. Deixa o fundo ainda sem colar. Que ele vai vir por cima, dando um acabamento, tá bom? A lateral, você vai fazer os dois lados, uma bainha. Ó. Eu já fiz aqui, tá? Como que você faz a bainha? É só passar a colinha aqui, ó. E dobrar. Ó, que legal. Tá? Já tá feita a bainha, não vai desfiar, não vai acontecer nada, ó. E vai dar um acabamento legal na peça, tá? Vai vir aqui, passar cola branca. E a gente vai colar essa parte do tecido com a bainha, aqui onde a gente dobrou esse tecido. Você vai colar aqui, ó. Deixa sobrar um dedo aqui no fundo, tá? Bem rente aqui, ó. E agora, super simples. Aqui a caixa é diferente também, né? A gente, ó, só vai dobrar, ela já vai cair certinho. Tá vendo? Você vai colar tudo por dentro, aqui. É diferente, como eu falei, da caixa de MDF. Na caixa de MDF a gente tem que fazer uns truques aqui, que eu falo, né? A técnica do tic-tic da dica, que você vê lá no Forração Expert, pra poder fazer bem certinho aqui por dentro. Como a caixa de papelão, de sapato, ela é larga aqui dentro, então não precisa ter esse acabamento assim. Que ela já cai certinho o tecido, tá bom? Pronto. Colamos por dentro. Agora, você vai abrir, ó. Dá um tic aqui na diagonal. Pra gente dobrar esse fundo, tá? Aqui. Vai colar ele aqui, pra agora a gente vim com o fundo que tá aqui sobrando. E agora você pode colar o fundo. Ó, que legal. Aí vai sobrar uma orelha, mas a gente vai tirar daqui a pouco, depois que colar aqui. Vai tirar esse excesso agora, se sobrou no seu, bem rente aqui na caixa, ó. Ah, fizemos toda ela. Ai, que louco que ficou, né? Agora, menina, falta só o fundo. Olha que simples, tá vendo? Que legal. Aquele fundo preto, que eu resolvi pôr preto, né? Se você não quiser pôr tecido, você pode colocar papel scrapbooking. Aqui, aqui, três partes, tá bom? Fica a seu critério também. Daí, você vai colar com cola branca, tudo certinho aqui o fundo. E vai tá pronta a nossa peça. Ai, que legal. E não, pronto não, ô, Gica, falta depois a fita de cetim, que eu vou colocar aqui. Ah, falar nisso, bom ter lembrado. A fita de cetim vai antes de você colocar o fundo, tá? Porque a gente vai terminar ela aqui, ó. Que aí o fundo dá um acabamento nela, tá? Ó, vou colocar aqui, beleza? E também passando por tudo aqui fora, com a cola de silicone. Cola de silicone líquida, tá? Dá pra ir dar um mata que eu uso. Eu vou começar a colar aqui por dentro, no fundo, e passar por toda a caixa aqui fora, ó. Um lado eu vou fazer assim. Tenta terminar certinho aqui, tá? Ó, encontro de baixo com de cima, pra ficar mais bonito. E eu vou cruzar uma outra aqui, ó. E agora, basta colar o fundo. E vai tá pronta a sua caixa. O que você pode fazer também, se você quiser. Colocar cordão depois que colar o fundo, aqui assim. Você vai colar todo o fundo, ok? Com cola branca. E no final, pra esconder o encontro do tecido com o fundo, com toda a caixa, você pode passar cordão São Francisco, aqui, ó. Pra dar todo o acabamento interno na caixa, em toda a volta aqui dela, tá bom? E vai estar finalizada a sua caixa. Ah, e você também pode colocar com a cola quente o seu enfeite que você quer colocar aqui, ou com a cola de silicone, dependendo do que você vai colocar, tá? A cola de silicone é legal, porque ela demora, né, pra secar. Então, se você fizer errado, colar alguma coisa errada, dá tempo de você mexer, né? É cola quente não, ela colou, já era. Então, escolhe certinho o que você quer colocar, tá bom? E tá pronta a nossa caixa. Que linda! Toda forrada com tecido, caixa de sapato, atendendo a inúmeros pedidos, a dica fez o vídeo pra você, tá bom? E aí, você gostou da aula, ficou muito legal, né? Você viu, eu falei pra você que era fácil de fazer. Se ficou com dúvidas ainda, coloca aí no comentário do vídeo, se você gostou, se tem dúvida, o que ficou faltando pra você, tá bom? Eu tentei detalhar o máximo possível, esse jeito que eu mesma consegui fazer pra forrar esse tipo de caixa de sapato. E se você não tá inscrita no canal ainda, é a primeira vez que vê o meu vídeo aqui no canal, se inscreva no botão aí vermelho, venha fazer parte da comunidade do Artesanato da Gica. E se você tiver no site ou no celular, tem um sininho pra você acionar ele pra quando novos vídeos meus subirem, o YouTube te avisar pra você receber uma notificação e você vir aqui correndo me ver e aprender mais artesanato. Espero seu comentário aí embaixo, deixe seu joinha. E também do curso Forração Expert que eu comentei durante a aula, eu deixo o link aí na descrição do vídeo. Este vídeo tá sendo o último do ano de 2016, hein? Muitos vídeos eu coloquei aqui no canal. Espero que você tenha aprendido muito, se você ficou comigo durante todo esse ano. Se você ficou, deixa aí também nos comentários, se aprendeu bastante comigo. E espera, hein? 2017 tá cheio de novidades aqui no Artesanato da Gica. Se você tá vendo esse vídeo antes do Natal, um ótimo Natal e o Feliz Ano Novo e 2017, vem aí, hein? Vamos lá, põe em prática tudo que a gente tá aprendendo, tá bom? Um super beijo e até o vídeo no ano que vem, no comecinho de janeiro já, hein? Não perca! Um beijo, tchau! Tchau!